Música 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 Nossa cara, joga no notebook aqui, fica em uma posição muito viva Meus braços pulando Olha, uma caçamba Na reforma, na construção, chama o caçambão Que que é isso, velho Ai, te aguento, te aguento Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Na frente, tá ali atrás Na frente? É, tá na frente, não tá na frente Isso em cima Nossa, a gente tá perdendo O que você tá ganhando? Eu tô indo aí, tô indo aí Moleque louco Help, help Eu não tô vendo aonde que ele tá vindo esse tiro Ah, e outro aqui, aqui no meio Tem um cara aqui no meio Ah, que se foda, vou usar a metralhadora Vou estrupar Vou usar a metralhadora Vou estrupar 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 isso aí Eu tava fazendo certinho Ah, tem cinco negros na minha frente aqui Nossa, dois uma vez Nossa, mas a gente tá humilhando, cara Beijo Tukandira Tukandira Veneza, o que tá fazendo aí embaixo? Eu nasci, cara Ai, o cara aqui, velho Cadê? Ai, carai Matou Matou? Ah, o cara me acordou Branca de neve Ai, ai Adoro Tukandido Adoro É a Branca de neve ou é a Cinderela que acorda com o bicho? Ai, velho É uma biscate Branca de neve E a Cinderela Acorda com o bicho Conrola Nossa, eu não matei esse cara Eu fui muito noob Sério, eu fui noob Nossa, fui noob ao extremo agora Você foi noob pro? Foi tipo noob, sabe aquele... Sabe? É Nossa, cuidado, Tiagão As costas, 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 Tiagão Tiagão Ah, não deu Não deu 12% Ele tá quase morrendo Eu te vinguei, cara E eu morri depois disso Valeu, mano Valeu, mano O que importa é honrar O cara Olha quando eu jogo sério O que que acontece? O que que acontece, cara? Olha meu frega aí, maluco Ai, tô crendido 6-1 É Só que... 7-1 Só que eu morri duas vezes a mais só Ah, o cara meteu a faca, velho Olou, Tiagão Segunda vez, cara Pode Tem que ter uma raiva descada, velho Nossa Matei o cara Muito foda Matei o cara Sério Vai estar no vídeo Vocês vão ver depois Porque tipo, eu tava no ar Tá ligado? Subindo o negócio E matei ele Foi muito like a boss Ou não, cara Ou aconteceu tudo isso E não foi nada disso que eu falei Mas... Foi na... Foi na faca? Não foi Não foi Não foi Não foi Mas foi Não foi Ah, o cara nas costas Ah, choque o candirão Ah, o cara tá com 12 de vida Cuidado as costas Costas Matei o cara dando facada no cu dele Nossa, eu só matei 30... Tipo, você mirou no cu dele dar uma facada? Aham, ele tava deitado no furgão ali E eu passei a faca no cu dele, lambi o cu dele e ele morreu Só que eu tive que dar duas facadas no cu dele, porque o cu dele era forte Você tem plena noção do que você não pode falar, né? Não Que isso vai tá tipo gravado, né? Ah, por favor Meteu a faca no cu dele Ele lambiu Uma pei... Uma... Nossa... Essa eu queria entender também o que que ele fez Pois é, cara Eu só achei interessante a parte que ele lambiu, ele falou que ele lambiu Ela lambiu o cu dele com a faca, velho Ela lambiu o cu dele com a faca, pô Ela lambiu o cu dele com a faca, velho Ela lambiu o cu dele com a faca, pô Cara, imagina se o namorado já tem um negócio Isso é muito engraçado Ué? O namorado falou que ia ver É, pô Ela não liga, não Te chegamos, amor Tira Boa, boa Dedica esse jogo a Jessica Santos Olha lá, que bonitinho Agora vai todo mundo jogando no Google É Para de morrer então, ganha Quem tá morrendo aqui, viado É, eu que não sou, que eu tô bagaçando Uuuuuh Vai lá, ó Doze barra um, vê quem tá melhor aí Também? Também o quê? Cara, olha o level do cara, mais viciado que todo mundo Ah, para, mano Faz três séculos que o negócio O dia inteiro vai ficar em casa jogando Não, fala assim do cara Pô, tem dois carinha aqui Me ajuda aqui, me ajuda aqui Me ajuda aqui Opa, deixa que eu vou Tô indo aí, Thiago Ah, o cara nasceu ali, velho Matei um, Thiago Matei um, Thiago Valeu, matei o outro É Tocandira Ficou de comprar um TK do USB Parte do TK do USB Tem que comprar um TK do USB para jogar Cara, essa porra Por que? Ele não é do notebook O notebook tá em elevação e meio ruim é o pior, deve ser ruim mesmo cansa o braço é que eu deixo ele no suporte que eu tenho sei, tem que esquentar muito né sei como é que é agora que eu não fiz a limpa matei 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 ai cai na água ai eu não morri não morre você cai na água não, não morre você sobe de novo só subi para a escadinha nossa 10 anos de jogo e o cara não sabe isso é, acho que nunca cai na água não fala assim você está vendo essa granadinha no chão? oi? estou vendo que você estava soltando um barro aqui agora pode chegar deixa os caras passarem aqui pro porto você está soltando um barro ai é deixa os caras passarem em cima pra você ver que bonito que é nossa o cara matou um cara aqui nossa muito cara ai socorro ai o cara aqui dentro ai tem dois aqui embaixo ai carai ai carai tem dois tem dois matei um está acabando de novo esse jogo ganha rápido matei outro matei um ai morri vou morrer eu não consigo ficar positivo nesse jogo cara tu acabou de novo eu acho que não é ganhamos ganhamos olha o frag olha o frag quando o Kaique pega pra jogar sério é isso ai é chacina é kill é coisa de louco é 17 barra 2 mano 17 barra 2 vai que a mão de ser viado eu engoli o time deles eu engoli com farinha cuidado com esse negócio ai cara eu eu bagacei eu bagacei sou foda beito de tucandira beito de tucandira eu to vamos conversar com vamos tentar conversar que nem o google falando vai ter preta atenção não jogo ai eu tirei o meu sonho o jogo é pra falar no comentário que que é isso beito de tucandira capiroto é o google falando filho eu imagino que o cara deve ficar ouvindo o google falar o dia inteiro é é fica nossa cara que que nunca colocou com o 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 ta? o que você falou aí Thiago? eu sei a coisa do Thiago que você é onde que vocês estão? eu to em casa vem sujento cantilho O que você pode ser? Eu tô na Tocantilha. Benício, onde você tá? Eu tô na Tocantilha. Benício, olha pra essa parede, olha pra essa casa do seu lado aí. O que você pode ser? É muito engraçado falar Tocantilha. Você nem viu o que eu fiz. Eu não vi, cara. Eu não sei nem onde você falou pra olhar, eu tentei procurar mas não... Ó, olha pra trás, eu tô aqui atrás de você. Peraí que tem um cara aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, olha aqui. Aqui, tô olhando. Ó, ó. Vamo jogar, Jimmy. Vamo jogar, Jimmy. Ai, caralho. Vamo jogar, Jimmy. Escreve aí, escreve aí. Chupa minha piroca. Não pode. Não, pra você ver a menininha falando, é bem legal. Quem? Pro Google, falando. Uma menina falando, pode chupar a piroca. Não pegou bem, não pegou bem essa frase. É, não pegou bem. Imagina a procedência dessa menina. Ah, vai. Vem, não achei nenhum. Não achei nenhum cara até agora. Ainda bem, né, cara? Eu já achei um monte, já. Tô matando geral. Aí. Eu sou o número um. Eu sou o número um. Engoli um aqui. Que que é isso? Nossa, foi muito engraçado isso, cara. Deu logo que pegou. Tem essas coisas engraçadas. Que é a Lady Gaga, velho? Luta, luta. Lady Gaga é debaixo d'água, né? Não é Lady Gaga? Sei, Jimmy. Não, cara, é a Del. Tem dois caras lá atrászão. Tem dois caras lá atrászão. Tem dois caras lá atrászão. Ah, achei. Ai, bosta, velho. Olha o tiro da bazuca. Ai, eu tô muito longe, velho. Matou, matou. Matei com a bazuca. Eu sou da triscando o cara só. Cara, eu nem sei o que tá acontecendo mais nesse mapa. Qual que é a faca mesmo? É o F. 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 F de finca faca. Nossa. Ai, carai. Nossa, o cara tá... Tem que tentar matar na faca, os três tá... Matou. Ai. 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 Eu tô tirando todo mundo aqui, cara. Ah, velho. Tá muito fácil. Ah, tucandira. Tucandira. Ah, falou o cara fácil agora. Tucandira, maluca. Tucandira, maluca. Scooby Doo. Nossa, o cara aqui, velho. Ai, que otário. Nossa, vai morrer com um... Panaca. Ô, trouxão. Não é, eu vou montar o cara. Ai, que dó. Tá aqui, mano. Nossa. Três. Cadê o tru candira, maluca? Cooby. Ah, eu vou matar os cara na base Done für o coppers... Eu vou casar mais de 1 milhão. Hahahaha Hahahaha Ai que cara de filho da puta velho Hahahaha Já nasce um milhão Devaga lumis Devaga lumis Devaga lumis por ai Hahahaha Hahahaha Chagão não dorme O que que é? Filha da puta Caralho Não to falando nada Tô falando nada Tô falando nada Nossa entrou o cisco no outro Tinha entrado no cisco no outro Tinha entrado no cisco no outro também Sei como entrou É foda né cara É foda quando começa a ter aquela gosma Aquela gosma revilenta Gosa? E eu vou pegar o cara na faca Foda Vai ta tudo Nossa matei outro Vai ta tudo no video Vai ta tudo documentado E eu quase matei 3 Opa lambi na facosa Ai eu vi A hora que eu morri muda pra sua câmera Nossa velho Ganhei uma medalha que deu 10 mil pontos Avenger Metal Que bom cara É pra você Que cusão vei Parabens Ai caralho Eu medalha Ato Canjira maluca Nicole Balls gosta de piroca To Canjira maluca Ai meu negócio é piroca Que que Nicole Balls que ele tem Ai vei O cara me matou Matei na bazuca o cara aqui vei Ia meter a faca Nossa eu to muito bazuqueiro vei Ohhhh bazuqueiro Nossa o cara Como se conseguiu essa bazuca Como se conseguiu essa bazuca O que é Thiago Como se conseguiu essa bazuca Ou no camelo Que que ele tem nos bazuca mata Ai vei Minha bazuca aqui é forte pra caralho É uma bazuca né Essa é a intenção dela Estupendida Nossa eu to arrebentando vei Ninguém consegue me matar To muito like a boss Consegue sim você já morreu 4 vezes Não mas isso ai foi quando eu quis morrer Eu joguei uma bomba no chão e me vim pulei em 5 4 vezes Ah você é Beis de Takunaré Isso é um peixe Takunaré Takunaré Imentei agora É um peixe novo Novo peixe Ai carai Morreu Você quer o que? Não morrer não Não carinha morreu Ai eu vou salvar você Uuuuuh Vai salvar você Capitão América Turma da Luluzinha É você vei Luluzinha Luluzinha Meu nome é Luluzinha Eu me chamo Luluzinha Luluzinha O champolim colorado Não contava com a minha astucia Não contava com a minha astucia Nossa eu sei sempre Eu passei a minha vida inteira pensando que ele falava tudo menos astucia cara Tipo tuccia Que ele falava uma coisa que não tinha contexto lógico É vei Nossa o cara é imorrível Imortal 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 Nem imorrível É imortal Não mortal Não mortal Ah Vem Eu quero foda Uuuuuuuuuh Eu quero foda Nossa! Cai, acabou as suas balas Acabou, velho Tota Cê to com a pistola Acabou as suas balas Oi, 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 oi Tucandira Oi Vivo clarutinho Oi, oi, oi Ai carai, sobe Ah, eu não matei esse Filha da puta Eu não matei esse corno Eu não Eu não aprendi Mas tenho que aceitar Tucandira 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 FM A rádio da cidade Tucandira FM Tucandira FM Que que é isso, velho Meu beatboxer Isso foi um pato engasgado É É Cara, cara Imita o pato de ouro Sério, por favor, imita o pato de ouro de um pouco Cara, isso é muito bom É Cara, isso é muito bom Faz mais Cara, isso é muito bom Faz mais Canta 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 Antigamente Antigamente Eu